Um açougue foi invadido e furtado na madrugada desta segunda-feira na cidade de Condonópolis A polícia militar foi acionada após a empresa de monitoramento visualizar dois indivíduos em cima do telhado do açougue Os mesmos pularam os telhados das casas próximas e fugiram tomando rumo ignorado As guarnições fizeram um cerco no estabelecimento comercial Onde foi localizado no quintal de uma casa ferramentas utilizadas no furto Dentro do estabelecimento, a polícia militar encontrou uma parede quebrada, o cofre arrombado e o local revirado A polícia civil foi acionada e o caso foi registrado Porém, não foi divulgado o que teria sido levado do local pelos suspeitos